E aqui em Ribeirão Pires eu tenho o privilégio de morar dentro da Mata Atlântica, que está em extinção, que a gente precisa preservar, porque essa beira da natureza não pode acabar não, tem que ficar para gerações futuras. Esse aqui, o originário da Mata Atlântica é um pé de chachim, agora está proibido fazer vaso de chachim, porque é uma espécie que está em extinção. O pessoal está substituindo os chachins por casca de coco, dá um vaso do mesmo jeito, mas é isso aí, a gente tem que preservar a natureza. Aqui tem um pé bem maior, deixa eu ver se dá para mostrar onde é que nasce a raiz. Aqui, essa raiz aqui, ela vai subindo e vai formando um chachim, então vamos ver qual é a promoção de hoje. Para você que gosta do McDonald's, olha aí mais uma promoção, viagem em um cruzeiro mágico da Disney. Comprando um McLanche Feliz, ao cadastrar o cupom fiscal, a família concorre a 5 dias em um cruzeiro da Disney Cruise, lá em Disney Magic. Período da promoção do dia 15 de novembro até o dia 7 de dezembro, sendo que o período para comprar o McLanche Feliz e inscrever o cupom fiscal no site é do dia 15 de novembro até o dia 4 de dezembro. Período de participação até o dia 4, belezinha? Dato do sorteio, dia 7 de dezembro. Quantos ganhadores serão? Um ganhador, que pode derivar 3 acompanhantes no total de 4 pessoas. É possível o ganhador levar apenas um acompanhante? É possível sim. Se você não tiver ninguém mais para levar, chama eu. Tá? Tô aqui, ó. Tô disponível. Pra onde é o cruzeiro? O roteiro do cruzeiro é com saída do navio Western Caribbean Cruise, de Fort Lauderdale, viajando a Cozumel, no México, e a Disney Castaway Cay, ilha privativa da Disney. Com desembarque em Fort Lauderdale. Mágico demais, né? Como participar? Após a compra de um McLanche Feliz, é só guardar o cupom fiscal e realizar o cadastro no site. Já concorre, belezinha? Não se esqueça que é válido um cadastro para o CPF. E se você tiver a sua entrada negada nos Estados Unidos, você vai se compensar de alguma forma? Não. A admissão ao território americano não é de responsabilidade da promotora e parceiros da promoção. Quando é a viagem, aqui tem as datas para vocês escolherem. É para o ano que vem. De maio até agosto. Quantos dias terá a viagem? Seis dias. Tem valor mínimo para participar? Não. Você só tem que comprar um McLanche Feliz no cupom fiscal cadastrado. Você vai ter algum custo com a viagem? Não. A empresa vai cobrir todos os custos. Desde a viagem até Miami, taxa de embarque e tudo o restante. Maiores detalhes no site. Firmeza? Boa sorte para quem for tentar essa. Tchau. 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 Tchau.